Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson. Hoje eu estou com vocês na correção do PET 3 2021. Oitavo ano, história, semana 1, gente. Quando a gente começa a correção, se inscreve no canal, hein? Contra com a sua inscrição, oitavo ano. Juntos, somos mais fortes, vamos chegar a 300k, né? 300 mil inscritos. Deixem nos comentários a hashtag meu medicando rumo a 300k, hein? Também ative o sininho, né? Que sempre que eu fizer correções de PET, de todas as matérias, né? E todas as semanas, no oitavo ano, vocês serão notificados. Deixe super like aí no vídeo e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, né? Bora lá, oitavo ano. No grande dia, aquele 10zão, história, semana 1, vem comigo. Semana 1, unidade temática, os processos de independência nas Américas. Tema, os caminhos da independência do Brasil, né? Ele estava falando, já deu o seu PET? Então vem comigo. Utilidade 1, né? Utilizando seu livro didático ou pesquisa, né? Em sites de internet, preenche o quadro comparativo. Então, olha só. Conjuração Mineira, 1789, e Conjuração Baiana, 1798. Objetivo comum, a Conjuração Mineira já está a resposta aí, né? Fim do Pacto Colonial. E da Conjuração Baiana? Emancipação Política de Portugal, né? Composição da Conjuração Mineira, elite socioeconômica. Conjuração Baiana, a composição, segmentos médios e populares, como já está aí. Influência, na Mineira já está a independência dos Estados Unidos. E na Baiana, a Revolução Francesa e Revolução Haitiana. Propostas Sociais, na Mineira, Proclamação da República, eleições anuais, instalação de manufaturas. E na Baiana, Liberdade dos Escravos, liberdade comercial, fim dos privilégios dos portugueses. Causas, na Mineira, insatisfação da elite com a política fiscal da coroa portuguesa. E a Baiana já está a resposta, né? Aspectos Sociais, Crise de Abastecimento. Modelo político da Mineira, República. E modelo político da Baiana, Ideais, Republicanos. Dois, um dos problemas centrais que acompanhou o Rio de Janeiro, desde a sua fundação até a chegada da Família Real em 1808, foi a questão da água. Tanto no que diz respeito à obtenção de água potável, ao escoamento das águas pluviais, quanto à drenagem e ao aterramento de regiões alagadiças. Se, em 1918, o problema do abastecimento de água estava razoavelmente solucionado, o mesmo não se pode afirmar no seu escoamento. Antes da chegada da Família Real, a questão já era um problema e, à medida que a cidade aumentava, piorava. Em uma época em que não existia sistema de esgotos, nem muito menos de tratamento destes, havia apenas três soluções para o escoamento dos dejetos humanos no Rio de Janeiro. A primeira, utilizada pelas casas não tão abastadas, consistia em acumular o lixo no pátio da residência, esperando que as chuvas tropicais o levassem. A segunda, e muito pitoresca, era a utilização de escravos que deveriam carregar os dejetos em tinas levadas às costas e despejá-la na baixa de Guanabara. Meu Deus, hein? A terceira solução era derramar o lixo nas ruas que possuíam valas ou, nas próprias, esperar que estes o levassem até o mar. Há quase os principais problemas enfrentados pela população carioca até a chegada do corte português em 1280. Gente, acabou de ver, né? A obtenção de água potável, o escoamento dos dejetos e drenagem e o aterramento de regiões de alagadiças. B, esses problemas ainda persistem na cidade brasileira, na atualidade? Justifique. Em escala menor, né, gente? Mas ainda existe o problema de escoamento de esgoto, como, por exemplo, na Baía de Guanabara, né? E ainda há cidades com dificuldade na obtenção de água potável. E C, quais eram as formas utilizadas no século XIX para escoar os dejetos humanos? Então, a gente acabou de ler, né? Acumular o lixo no pátio da residência para as chuvas levarem, escravos que levassem os dejetos para serem escojados na Baía de Guanabara ou derramar os lixos nas ruas, né? Bizarro. Cidade 3, né? Quais as razões para 1815 o Brasil ter sido, né? Elevação do Reino Unido a Portugal e ao Garves. Para que o governo português pudesse participar do Congresso de Viena, pois desde 1808 estava instalado no Brasil e só podia participar do Congresso governo que estivesse instalado em seu próprio território. Então, é isso, gente. É o máximo de correção, né, gente? De patch 3, 2021, oitavo ano, semana 1, história, hein? Garantiu para o 10, oitavo ano, história? Bora garantir também nos outros patch, né? Todas as correções aqui no canal Belmedicando, só que tem essa monezinha. Tem matemática? Tem. Português tem tudo aí no playlist, ó. E se inscreve no canal, estou de olho em vocês. Bora também ajudar o professor com o Kawai, né? Então, bora aí, ó. Siga as etapas, né? Cadastrar o Kawai aí. E você pode até receber um dinheirinho e o professor também recebe, né? Use o código do professor. Aqui, ó. Kawai 473349087, hein? Bons estudos!